Na última semana de trabalhos em 2011, ritmo acelerado nas comissões. Servidores acompanharam de perto os relatórios dos principais projetos. Mas as matérias mais polêmicas, como o pacote de mudanças na política salarial dos servidores e a incorporação de abonos da segurança pública, devem ser analisadas somente nas últimas sessões. Tanto deputados quanto trabalhadores ainda fazem um último esforço para tentar o acordo nas negociações. Na tentativa de modificar o texto do projeto de lei da segurança, servidores do IGP e da Polícia Civil protestaram durante a sessão de hoje e levaram as últimas reivindicações aos parlamentares. O que nós pedimos é a retirada da Polícia Civil da redação desse projeto, porque ela não contempla realmente a Polícia Civil naquilo que é o interesse da categoria. Tem algumas questões que, no nosso entendimento, carecem de um esforço final, uma tentativa final de tentar atender. O presidente da casa garante que a pauta deve ser zerada antes do início do recesso. Não vai ficar nenhum projeto sem ser votado por falta de tempo ou por acúmulo de projetos. Todos estão dentro dos prazos e vão ser respeitados, votando amanhã aqueles que tiverem consenso para sua aprovação.